Música Nossa Aquiles, calma Gente linda, tô aqui pra falar com vocês Que esse vídeo tá super sem assunto A gente tá gravando um dia antes de postar Tá assim, all over the place, o vídeo Mas o Aquiles tá aqui pra me dar uma força Porque eu tô sem as energias Gente, eu tenho treinado todos os dias, mas ontem E hoje eu não treinei, eu tenho me sentido extremamente Cansada, bem cansada, né Aquiles Fala aí, tô nem brincando com o Aquiles direito A Kennedy já acordou Eu vou lá buscar ela, tô sentindo muita Muita cólica, então eu acho que Colt tá querendo chegar logo Então por isso que eu não vou treinar, porque Eu vou tentar descansar o máximo que eu puder Pra esperar, né, até que meus sogros cheguem Porque eles vão chegar daqui três dias, ó Cês tão vendo esse vídeo na terça, e os meus sogros vão chegar na quinta-feira Né Aquiles? Quinta-feira É, o nenê tem que esperar Ainda bem que o Caio tá off hoje, ele tá comigo Amanhã ele trabalha, mas chega mais cedo Em casa, né, e na quinta os meus sogros Já estão aqui, quinta-feira também é feriado Eu acho que o Caio não vai trabalhar Mas eu tô com muita cólica sim, gente Tô muito cansada, muito figante Nossa, muito estranho Eu acho que quer chegar logo Né Aquiles? Tá ansioso pra conhecer seu irmão? Um ano? Caramba, mãe, você arrumou mais um, mano Fala sério, fala sério E gente, hoje eu tô indo pro aeroporto Vou levar os meus amigos da Califórnia Eles adoraram aqui Eles vão voltar muito em breve Mas eu tenho que levar eles pro aeroporto Então eu não sei também se eu tô assim Meia moada, que eu vou ficar aqui sozinha Três dias, mas são só três dias Eu sei que muitos de vocês também querem saber Como a gente trouxe os nossos sogros aqui Sendo que a borda do Brasil está fechada Para os Estados Unidos, né Está fechada não para brasileiros É pras pessoas, qualquer pessoa Se um australiano, por exemplo, for pro Brasil Ele é obrigado a ficar quarentena Fazer quarentena em outro país, né Que os Estados Unidos permite a entrada Então, assim, não é para brasileiros Eles estão passando 14 dias lá no México Pra poder entrar aqui nos Estados Unidos 14 ou 15 dias é o que a imigração dos Estados Unidos, né Permite, assim, pra que você possa entrar no país Então vamos ver se vai dar certo Se der certo, eu falo pra vocês o que se deu Né, e como é que é que funciona E amanhã é o meu médico, né Então eu vou pedir pra eles me examinarem E ver como é que eu tô E eu vou tentar incluir alguma parte da minha consulta Nesse vídeo aqui pra vocês Antes de eu buscar a Kennedy Eu vou mostrar rapidinho pra vocês O que que eu comprei pro bebê Pra mim, né Minhas últimas compras do Amazon que chegaram Então eu acho que vai ser legal Tem bastante novidade Bastante coisinhas legais Que eu acho que vocês vão gostar de ver Gente, lembra o vídeo Que eu vou colocar o link aqui em cima Que a Kennedy desceu com o Julian Com aquela bacia, né No gelo Então eu comprei esse aqui pra Kennedy Pra eu puxar ela na neve Né, e tem o strap aqui Pra prender ela, tá vendo Né, então prendi ela aqui Acho que ela vai gostar E eu paguei uns 20, 30 dólares Aí, gente, aproveitei pra fazer Minhas últimas compras Que eu ainda tenho desconto, né No Amazon Que eu fiz a minha lista de bebê lá Aí chegou tudo isso aqui, ó Eu quero refil pra colocar no lixo De fralda dela Comprei canudo de metal Pra pôr na bolsa E tem um biquinho de silicone Então eu acho que é mais sustentável, né E dá pra Kennedy beber também Quando a gente sair em restaurante Sair em lugares Apesar que a gente tá sem lugar nenhum Mas enfim Eu acho útil Comprei bastante saquinho Pra começar a tirar leite Congelar pro bebê Chile é nosso Dá febre Então eu tenho pra Kennedy Pro bebê Comprei as luvinhas Pra Kennedy, gente Pra ela brincar no negócio dela No sled da neve, né Aí comprei preta Porque vai usar pouco E aí dá pro Colt usar também Depois Comprei mais uma chupeta pro Colt Uma eu gosto de deixar no berço E a outra no car seat Garrafinha pós-parto, né Porque dá vontade de tomar banho Toda hora Depois do parto Cada vez que você faz xixi Você se lava Pomada de bumbum pra criança Eu comprei todos esses remédios de cólica Porque o bebê vai ter cólica, né Como todos E a gente acha que resolve Mas eu acho que não resolve nada Mas assim É só pra aliviar a mente E eu comprei esse imóvel, gente É bem simples o imóvel Pra colocar no bercinho dele Eu vou colocar E vou mostrar pra vocês Como é que fica Eu paguei 15 dólares nesse imóvel Ele é super simples Ele é tipo de feltro, sabe Madeirinha Porque a Kennedy gostou tanto dela Então eu comprei esse Pra não ficar sem nada Mas eu queria muito Que o bebê esperasse, gente Pelo menos até sexta ou sábado, né Que dá tempo de eu receber meus sogros Com calma Morçar com eles Matar a saudade Apresentar Reapresentar a Kennedy pra eles Porque a Kennedy não vai lembrar, eu acho Vocês acham que a Kennedy vai lembrar deles? Porque eles saíram daqui A Kennedy é recém-nascida A Kennedy fala quase todo dia Com eles no FaceTime Mas eu acho que ela vai olhar pra eles assim Não vai entender nada, né Tipo assim Como assim você não tá no telefone? Você saiu do celular, né Tipo, só vejo no celular Vocês acham que reconhece, gente, ou não? Eu acho que ela vai estranhar Vou filmar pra vocês Como é que vai ser a reação dela Mas eu tenho certeza que ela vai estranhar muito Né, mas a Kennedy gosta muito de comida Pessoas com pulseiras Então eu vou falar pra minha sogra Vem com bastante pulseira no braço E meu sogro trazer bastante doces pra ela Coisas diferentes Que ela fica assim Toda hora assim Atrás da pessoa Quando a pessoa tem uma comida, sabe? Ela é tipo assim Bem igual eu mesmo E vocês estão perguntando Sobre o meu parto Gente, eu vou tentar filmar o parto O máximo que eu puder Não vai ser nada explícito, óbvio Mas eu vou tentar filmar assim Que eu achar que eu tô indo pro hospital Vou fazer vlog pra vocês mesmo Se não tiver nenhuma complicação Eu tento filmar, né? Lá dentro da sala Não vou filmar nada explícito Como eu falei Mas dá pra vocês saberem Tudo que aconteceu Eu vou tentar o máximo, tá? Se não tiver nenhuma complicação, claro E, gente, eu sei Os meus vlogs vão reduzir, sim Eu tenho postado três vezes na semana Talvez eu poste menos Mas vai ser por causa da correria Mas depois eu volto A postar três por semana de novo, né? Não sei como é que vai ser Eu vou tentar Vou fazer o possível Hum, alguém já saiu da cama, ó Vamos procurar saber onde tá aqui Acho que ela tá aqui Nessa mesinha dela Aqui, ó Ixi, a Kennedy sumiu, mano Foi abduzida Até a Kennedy, gente Achei Olha lá O que a Kennedy tá fazendo de quatro, mano? Sai daí, Kennedy Que assustador, mano Isso daqui Credo, gente Essa câmera preta e branca Esse barulho Tá parecendo um exorcista, mano Que medo Não vou lá buscar a Kennedy, não, mano O que você não tá fazendo? Aquiles Você tem que fazer um favor pra mamãe Você vai ter que ser O irmão mais velho agora Você vai ter que ir lá E pegar a Kennedy Que eu tô com medo Eu não sei o que ela tá fazendo, Aquiles Vai lá buscar a Kennedy Nossa, Aquiles Você só dorme Sério? O que que é isso, Kennedy? O pessoal fala que isso aí É chamar irmão Para de fazer isso aí Que a Kennedy tem que esperar, Kennedy Kennedy, você vai apanhar Você fica fazendo isso aí O que que a Kennedy tá fazendo, gente? Ai, meu Deus Acho que ela fica vendo Eu treinar esses dias, entendeu? Agora ela vai tentar imitar Escreve aqui nos comentários Eu quero saber se vocês acham Que a Kennedy vai reconhecer os avós ou não E eu queria saber a opinião de vocês O que que vocês acham? Acho que o nenê vai nascer essa semana ou não? Até domingo Tô curiosa, gente Vou saber Gente, tô de máscara em casa Que a Luzia Ela é brasileira Ela veio aqui pra limpar a casa Pra gente, né? Porque como eu vou ter um nenê Não deu tempo De eu limpar a casa antes Mesmo se eu limpar Se a gente não ia dar certo, né? Que ia sujar de novo Então eu precisei de ajuda Aí eu contratei ela Ela tá aqui hoje O Achille super se comportou Incrível Recebeu ela sem morder a mão Sem pular Ele tá Ele tá assim de parabéns O Achille, sério E gente, eu vou no México Daqui a pouco eu vou levar vocês comigo Preciso falar pra vocês Que eu tô muito, muito É, puta, muito Sabe por quê, gente? Lembra que eu falei Fiquei o vídeo inteiro Falando que meus sogros iam chegar Quinta-feira, né? Daqui dois dias Mentira! O Caio não me falou Que a passagem deles Teve que ser mudada Pro dia seguinte Então eles só vão chegar aqui Na sexta-feira No final do dia Gente, eu fiquei tão puta Mas eu fiquei tão puta Que eu já tinha comprado Todas as coisas do estrogonofe Que eu ia fazer pra receber eles Que o Caio ia fazer, né? Eu não sei cozinhar Eu já tinha Eu fui fazer as compras hoje Vou ter que ir lá buscar Já comprei tudo Sabe? Tipo assim Chamei a Luzia pra limpar a casa Pra casa ficar limpa Quando eles chegarem Aí falei pra minha sogra Que eu tava muito brava, né? Porque não me falaram nada Que mudou a passagem Aí ela pegou Congela tudo Congela tudo as coisas, né? Porque ela achou Que eu ia ter feito uma comida Aí eu falei Eu quero mesmo, gente É congelar a limpeza Dá pra congelar a limpeza? E descongelar a limpeza Da Luzia Depois quando eles chegarem Não dá A casa vai chegar Vai tá tudo zoado Entendeu? Tudo zoado de pelo Tudo zoado E eu querendo fazer A boa impressão Nossa, ela grávida A casa é impecável, né? Nossa, ela dá uma boa impressão, né? Tipo, já era Minha boa impressão, entendeu? Vai tá tudo zoado Eu não vou poder fazer nada Porque eu não consigo fazer nada A sua escada desse A sua escada já tô sem ar Tô falando aqui com vocês Já tô sem ar Vamos pro médico Vamos ver qual é que é Tô puta com o Caio Porque ele esquece as coisas Esquece, entendeu? E a grávida aqui sou eu, né? Eu posso esquecer as coisas Ele não Só sexta-feira, então, gente Esse negócio de quinta-feira Meus sogros Tanksgiving Passar o Tanksgiving sozinha Já falei pras minhas amigas Que a gente vai fazer uma ligação No FaceTime juntas Pra não passar o Tanksgiving sozinha Porque eu já vou estar de quarentena Vou lá fazer o teste do Covid agora Vamos ver o que vai dar Eu acho que vai dar negativo, né? E aí eu tenho que fazer quarentena, gente Quarentena Até o bebê nascer Agora eu quero que o bebê nasce domingo Porque aí eu curto meus sogros No sábado, de boa Domingo cai e tá em casa Entendeu? Tem que nascer domingo agora Vamos lá, torce por mim, todo mundo Vamos pro médico A cara dos inocentes Gente linda Acabei de chegar do hospital Da clínica Fiz o teste de Covid, né? Que precisa fazer Meu, todo mundo fala que é pelo nariz, né? Aí ontem o Rafa Tava desconfiado que ele tinha o Covid Ele foi fazer o teste E ele tinha que ficar cuspindo em um copinho Só que hoje eles me testaram pela garganta Enfiaram cotonete na minha garganta E foi isso, né? Então o resultado vai sair Acho que daqui dois dias Gente, eu pedi pra médica me examinar Tá tudo bem Coração do bebê Tá crescendo normalmente Ela, na hora que ela tava me examinando Ela falou Gleice 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 Ela falou O que foi? O que foi? O que foi? Gente, eu tô quatro centímetros dilatada, cara Quatro centímetros Eu acho que eu dilatei uns dois centímetros Só na casa da minha amiga O dia que eu fui lá e não quis levantar do sofá Tava com muita cólica aquele dia Acho que aquele dia eu dilatei muito ali Ela tem quase certeza que o bebê não vai esperar Até sexta-feira Então provavelmente acho que vai acontecer Antes dos meus sogrinhos chegarem Ai, migas Me ajudem, migas de Minnesota Me ajudem Eu até escrevi o schedule da Kennedy O schedule, a rotina da Kennedy E do Achilles, né? E colei na geladeira, gente E atrás, tá meninas? Tá todas as comidas que eles gostam E as observações do Achilles A NEP do Achilles A soneca dele Que ele também tira a soneca dele, tá? Então tá tudo escrito lá, hein, gente? Me ajudem E, gente, o Caio Quando ele entrar comigo Quando a gente dá a entrada no hospital, né? Que se eu tiver pra ter o nenê A médica falou que realmente Na hora que ele entrar comigo Ele não vai poder sair Porque se ele sair Ele não pode voltar pro hospital Então, assim Ele vai ter que ficar comigo o tempo todo É isso, gente Vou pra casa agora Tomara que a Luzia já tenha terminado de vir pra casa Tô tão feliz que Vou chegar, a casa vai estar limpinha, sabe? Ai, gente, que emoção E vou mandar o Caio lá pro Walmart buscar as compras Que eu já comprei Porque eu não vou sair Agora quarentena pra mim, gente Total, assim Agora eu só saio da minha casa Para vir pro hospital pra ter o nenê Só vou ficar em casa O único contato que eu vou ter aqui É com a câmera, vocês Assim, a gente Entendeu? É isso Vamos pra casa Pronto A gente chegou em casa Aqui ele já tá bem louco Né? A casa tá ficando cheirosa Eu fiz uma salada de espinafre com frango E garbanzo beans Como é que é o nome? Grãos de soja Então eu vou comer minha salada O Caio vai sair pra buscar as compras E, gente, o vlog vai ficar por aqui Porque hoje eu tô sem assunto, tá? Mas é isso aí Caio, fala oi Só pra você aparecer no vídeo Que as pessoas gostam de você Oi Tá fazendo lugar errado É, olha ali no buraco Não em você Então tá bom, gente Um beijo Um beijo vocês no próximo vídeo E eu espero que no próximo vídeo Eu não esteja no hospital, né? Né, Aquiles? Vamos torcer pro bebê esperar Fala assim Couto, espera Espera os vovôs Ó Tá bem louco Tchau, gente Nossa, gente, tá um barulhão Me desculpa Nelson Só Só Gente, tá osso, carosso Tô aqui tentando fazer a flexão Aquiles monta em cima de mim Deixa eu segurar o bebê Fazer a flexão E aguentar o Aquiles mordendo Separem, Aquiles Tá osso, tá osso Deixa a mamãe gravar pra ir pro clube Ó Todo mundo vai ficar chateado Que você tá assim Todo louco Eu não quero Vem cá agora Aquiles, só Só Não Só Chato pra caramba, mano Tchau, tchau 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 Tchau, tchau